Fiquei de cara Quando te vi pela segunda vez Quebrei o salto E o rebolado eu perdi também De perna bamba, cara de tonta Você botou banca e eu gaguejei E você deve tá pensando Que foi por causa de você Infelizmente foi engano Eu não tenho nada pra dizer O que passa Amor, a dor, vontade, passa Saudade é que nem fome come, passa Não passo mal mais de você Passa Você pra mim não foi de nada Eu só entrei nessa roubada Porque coragem é pra quem tem Passa Ah Ah Tchau, tchau.